Uma das aplicações mais comuns que tem para exponenciação do logaritmo é a aplicação de juros. Professor, como vai ser a aplicação de juros? Pense o seguinte, você tem 500 reais, você vai investir na caderneta de poupança e essa caderneta de poupança rende 2% ao mês. Então, meu investimento inicial, 500 reais. Minha taxa de juros, 2% ao mês, certo? E eu quero saber, e eu vou investir por 16 meses, eu quero saber quanto que eu vou receber no final, qual o meu montante, e quanto que eu vou sacar, o tanto que eu coloquei, mas o que rendeu, tudo. Como que eu falo com isso aqui? Vamos entender. Vamos lá, isso aqui é o tempo, essa aqui é a cor do tempo, e essa aqui é o que a gente vai calcular. No tempo zero, mês zero, tempo em meses, o que acontece? Eu coloco 500 reais, não rendeu nada. Passou um mês, eu vou ter o 500 reais, vezes 1, 500, vezes 1, mais 500, vezes 2%, né? Não é 2% ao mês? É. Então, é o meu 500, mais 2% do 500. Segundo mês. Segundo mês, eu vou ter tudo isso aqui, ó. Tudo isso. Que eu tinha no mês passado. Certo? Vezes 1, mais 2%. Professor, eu não entendi. Eu não tinha isso esse mês? Tinha. Eu continuo tendo ele, mais 2%. Observe que, aqui que aconteceu, ó. Tempo 2. 1, 1, 2. Terceiro mês. 500. 1, mais 2%, vezes 1, mais 2%, era tudo que eu tinha lá, né? Tudo que eu tinha lá, vezes 1, que é o que eu tinha, mais 2%. Observe que, 1, 2, 3, isso se repete. Mas se repete quanto? Portanto, o tempo vai ser 500, 1, mais 2%, elevado ao tempo. Na verdade, aqui é o montante, né? O montante em função do tempo. O quanto eu vou sacar, o quanto eu vou sacar, é 500, vezes 1, mais 2%, elevado ao... Mas, meu senhor, o que você quer ver se é o tempo? Bro, o que é o tempo até aqui, bro? Ó, ó. 1, mais 1, mais 1, 3. 1, mais 1, 2. Aqui é só 1, 1. Esse cara aqui, esse expoente, é exatamente o camarada do tempo. Na verdade, tem uma fórmula genérica que fala assim, ó. O valor investido, 1, mais a taxa de juros elevado ao tempo. O valor investido, 1, mais a taxa de juros elevado ao tempo. Você procurar na internet, você vai achar isso. Mas, não quero que você procura lá, encontra lá, é isso porque é isso. Não, a gente está desenvolvendo. Eu estou mostrando para vocês de onde vem. Vem disso aqui, esse é o raciocínio. Eu acabei de montar o meu problema aqui, ó. O meu problema. O meu montante, então, o valor que eu vou receber em função de 16 meses, que é o tempo, é igual a 500, 1 mais 2 por cento elevado a 16. Montante de 16, 1 mais 2 por cento, 2 dividido por cento, é 0,02. Então, é 1,02 elevado a 16. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso na calculadora. Não tem como eu fazer fora da calculadora. Não tem como. Não tem de outro jeito. Só na calculadora. Então, eu vou pegar aqui na calculadora. Pior que essa calculadora, eu acho que nem. Elevado a 16, vezes 500. 686,39. Este é o montante após 16 meses. Isso é o que eu saco depois de 16 meses. Eu poderia fazer uma pergunta diferente. Eu poderia falar, qual é o lucro? Quanto rendeu? Quanto rendeu? Qual o lucro? Quanto você pegou a mais? É isso menos do que menos. Então, você tem que interpretar o problema. Tem que entender o contexto do negócio. Entendeu aqui? Entendeu aqui? Estou falando para você, eu tenho que desenvolver a fórmula para você. Eu poderia ter feito perguntas diferentes. Eu poderia ter falado assim, após 5 meses, quanto que ele vai sacar? Aqui é 25. Vamos descobrir aqui. Eu poderia falar assim, olha, quanto tempo demoraria para ele sacar mil reais? Olha só a diferença. Ó, mil reais é igual a 500, 1 mais 2% elevado a T. Depois de quanto tempo eu saco mil reais? Olha aqui, a variável, a minha incógnita, tempo. Certo? Se eu quero descobrir o tempo, o que eu tenho que fazer? Arrumar um jeito de tomar uma equação exponencial. Sacou? Bom, bom, bom. Bom, bom.